E vamos soltar a canção que verdadeiramente envolve o Brasil Ele é o capitão do povo, o presidente do Brasil Olá meu povo, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Tiago Sampaio Adê Pessoal, trazendo pra vocês, olha que festa linda Ontem em Montes Claros Pra receber o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro Você é cristão? Você acredita em profecia? Então tem várias profecias confirmando que o Brasil é do Senhor Jesus E que nós sairemos vitoriosos dessas eleições Você que está chegando no meu canal aqui pela primeira vez Seja bem-vindo ao meu canal Esse canal de patriotas aqui do Nordeste Sou nordestino, ex-petista E hoje estou fechado com o presidente Bolsonaro Porque sei que o melhor pro Brasil é o presidente Jair Messias Bolsonaro Vou até evitar pessoal, a partir de hoje, de falar do outro lado lá Porque está dando muitos problemas Então pra gente não perder o canal É melhor a gente focar só na campanha do nosso presidente aqui E divulgar pra vocês, tá bom? Então nós vamos divulgar a campanha do nosso presidente Onde ele vai sendo recebido E também vários outros tipos de vídeos e obras aqui no Nordeste Então peço pra você que deixe seu like no vídeo, seu comentário Qual a sua opinião? Vai dar Bolsonaro ou não vai? Se você acredita na vitória do presidente Eu peço pra você que compartilhe esse vídeo Vamos conquistar mais um voto Mais um voto pro presidente Bolsonaro E dia 30 só vai dar 22 Tá bom pessoal? Nós estamos juntos e misturados Jair Messias Bolsonaro, presidente do Brasil Tamo junto meu povo Tchuuu O povo quer ter senhor A 22 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 A 22